Valeu galera, muito obrigado pela presença E a galera de Nova Chafantina Tá na hora galera, contagem regrasiva Vamos fazer a festa Porque João Neto e Frederico vão entrar aqui colocando pra TRP Colocando a moçada pra dançar O prefeito João Pongi abrindo os portões das festas do peão Para a população de Nova Chafantina e do Vale do Araguaia Senhoras e senhores Vamos juntos, vamos fazer a festa É pra dançar a Lo Chafantina João Neto e Frederico João Neto e Frederico João Neto e Frederico vão entrar aqui colocando pra TRP João Neto e Frederico vão entrar aqui colocando pra TRP João Neto e Frederico vão entrar aqui colocando pra TRP João Neto e Frederico vão entrar aqui colocando pra TRP João Neto e Frederico vão entrar aqui colocando pra TRP João Neto e Frederico vão entrar aqui colocando pra TRP João Neto e Frederico vão entrar aqui colocando pra TRP João Neto e Frederico vão entrar aqui colocando pra TRP Eu viro louco, campeira, oura É que você tá gelado, me seu coração É que você não me jogue assim na parede Abre o som, a minha vamos e me lembra Eu viro louco, campeira, ouro É que você tá gelado, me sua coração É que você não me jogue assim na parede Abre o som, a minha vamos e se não me jogue assim na parede E essa tá gelada em seu coração Abençoe ainda não se derramada Eu fio muito comigo a louva Abençoe ainda não se derramada Abençoe ainda não se derramada Eu fio muito comigo a louva Abençoe ainda não se derramada O coração quando tá gelado desse jeito sabe o que que acontece? Fico em casa chorando e a rádio vai sofrer demais agora Eu gosto de ficar gelado de cara, viu gente? Se eu não chame que eu não paro Eu fio muito comigo, eu fio muito comigo 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 A CIDADE NO BRASIL